Música Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam no bem Porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa Pois também eles tinham ido à festa Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia Onde havia transformado a água em vinho Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia Ele saiu ao seu encontro e pediu que lhe fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo Jesus disse-lhe Se não vir de sinais e prodígios, não acreditais O funcionário do rei disse Senhor, desce antes que meu filho morra Jesus lhe disse Podes ir Teu filho está vivo O homem acreditou na palavra de Jesus E foi embora Enquanto descia para Cafarnaum Seus empregados foram ao encontro Ao seu encontro Dizendo que seu filho estava vivo O funcionário perguntou A que horas o menino tinha melhorado Eles responderam A febre desapareceu ontem Pela uma da tarde O pai verificou Que tinha sido exatamente na mesma hora Em que Jesus lhe havia dito Teu filho está vivo Então ele abraçou a fé Juntamente com toda a sua família Esse foi o segundo sinal de Jesus Realizou-o Quando voltou Da Judéia Para Galileia Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amado povo de Deus Segunda-feira Quarta semana do tempo da quaresma Diante desse Evangelho Eu convido Que a gente desdobre o nosso olhar Em três direções Porque nós temos Dos muitos ensinamentos E das muitas orações E vivências que podemos retirar Deste Evangelho Existem três colunas principais E que o nosso olhar Neste momento de reflexão Pode desdobrar-se Um primeiro olhar Sobre o gesto de Jesus Um segundo olhar Sobre o gesto Do funcionário do rei O homem que pede a cura Para o seu filho Aquele que foi O protagonista Do pedido Do sinal Do milagre Mas nós estamos Do Evangelho de João Então do sinal prodigioso Que Jesus realiza E o terceiro olhar Esse ainda mais importante É sobre a intenção Do pedido realizado Por esse homem O resultado final Então três olhares O primeiro olhar É sobre o gesto de Jesus E lembrando que Em todos estes olhares O que nós queremos É aprender Com o mestre Com a personalidade virtuosa Deste homem Que pede a ação de Jesus E no terceiro olhar Também Com a sua intenção Quando ele se aproxima Do Senhor E colhe Os frutos benditos Da ação de Deus Em nossa vida Primeiro olhar Sobre o gesto de Jesus E que para nós Pode parecer Banal Simples Corriqueiro Um homem se aproxima De Jesus E pede Senhor Cura o meu filho Ora padre Tantos homens e mulheres Fizeram isso Ao longo da vida De Jesus Tantos se aproximaram De Jesus E pediram Que ele pudesse Curar Os dramas E as dores E as vivências O que há De extraordinário Nesse pedido E no gesto De Jesus Que olha para esse homem O acolhe O escuta O exorta Dialoga com ele E ao final Manifesta A sua ação bondosa E para a gente entender A gente precisa De fazer esse deslocamento E perceber Que nós estávamos Com Jesus Que nós estamos Falando em um cenário Onde há Jesus Um judeu Um líder messiânico Que se apresenta Como caminho Verdade Vida Como Deus Encarnado E que Cria Resistência E oposição Com judeus E com pagãos Principalmente Com pagãos Que olham Com os romanos Com os judeus Com os pagãos Que olham Para Jesus E percebem Que aquela pregação É uma pregação Que em muitos pontos Diverge Dos anúncios Institucionalizados Seja pelo paganismo Seja pelo império romano Seja pelo judaísmo Da época Mas tudo isso Cai no chão Quando aquele homem Que era um pagão Que em tese Não deveria reconhecer Jesus como mestre Que em tese Não deveria reconhecer Jesus Como portador Da cura Que em tese Não professava Aquele movimento De fé Que As pessoas Que estavam Ao redor de Jesus Professavam Mas mesmo assim Este homem Sentindo no coração Que havia em Jesus Algo diferente Ele se aproxima De Jesus E Jesus O acolhe Jesus que é sempre O nosso céu Jesus que é sempre O nosso amparo Jesus que é sempre O nosso consolo E quando Jesus O faz Sem Exigir dele A necessidade De ser Do seu grupo Dos seus seguidores Dos seus discípulos Ele nos dá Um ensinamento Muito precioso Para a gente Alcançar o céu O único Crachá Exigido Por Deus É o de um coração Que queira Aproximar-se De Jesus Então ali Jesus não olhou O crachá Você é pagão Você é judeu Você é discípulo Você é apóstolo Mas Jesus olhou A identificação Necessária Prioritária Primeira Com a qual Todas as outras Perdem o sentido Que é o coração Então por isso Que o gesto De Jesus É um gesto Muito significativo Porque nos lembra Que quando a gente Se apresenta Diante de Jesus E pede a cura A libertação A presença A luz Que tanto necessitamos A gente precisa De tomar muito cuidado Porque as vezes Nós vamos apresentando As nossas credenciais Senhor Está aqui o meu batismo Está aqui as missas Que eu participo Está aqui a minha religião Católica Que eu professo O que é extremamente valoroso Mas insuficiente Se não estiver precedido Daquilo Que o homem pagão Do evangelho Tinha Um coração Aberto Para renovar Tudo aquilo que ele via Entendia Ou sentia No coração E converter-se Nesse contato Com Jesus Para a gente Alcançar o céu Um único Crachá Exigido É o de um coração Aberto Para acolher O que Deus tem A nos dizer Esse é o primeiro olhar O olhar que damos Ao gesto de Jesus Que nos acolhe Para além Do nosso crachá Então a gente tem que cuidar Menos do crachá E mais do coração Não são situações Excludentes São situações Que se somam Que comungam Sou um bom católico Sou um bom cristão Sou uma pessoa De fé Professada Catequizado E tudo isso Tem antes Um coração Que quer amar Segundo ponto É o nosso olhar Sobre O gesto Deste homem Que percebam Ele sai Do seu universo Que é um universo Duro De segmento Do império De paganismo E tudo Naquele momento Fica Pequeno Ridiculamente Pequeno Diante De um drama Fundamental Na vida De um homem E de uma mulher Que é A dor De um filho Então no momento Da dor De um filho Ele não queria saber Se ele era pagão Se ele era judeu Diante da dor De um filho A única coisa Que ele quer É entender A lógica De um Deus Que nos ama E que pode Nos dar O caminho De cura De libertação E é bonito Ver aquele homem Do alto Das suas patentes Do alto Do seu paganismo Despojar-se De todo orgulho E ir até Aquele líder messiânico Tão mal falado Pelo império romano Que aquele homem Defendia Porque naquele homem Não tinha império Não tinha arma Não tinha patente Não tinha quartel Não tinha nada Tinha dor E de dor Jesus Entende E ele vai Diante de Jesus E pede Senhor Cura meu filho Cura meu filho Jesus olha pra ele E vê um homem Não um oficial Não um pagão Vê um homem Na sua dor E Jesus ainda Inclusive Tem um diálogo Curioso Porque fala assim Mas você não vai Acreditar em mim Se eu não der Sinais E o homem Tá com o coração Tão aberto Que ele não pede Sinais Ele pede A presença De Jesus Senhor Eu não quero Sinais Eu não quero Milagre Eu quero que esteja Lá com meu filho E Jesus diz Vai Teu filho Tá curado E ele foi E ele acreditou Sem ter visto Porque o que que faria Uma pessoa Que não tivesse Acreditado Ele insistir Mas senhor Vai comigo Eu quero que esteja lá Eu quero que o senhor Toque o meu filho Eu quero que o senhor Entre na minha casa E aquele homem Despojado De todos os seus orgulhos Ele acreditou Que Deus age Como quer Quando quer Na simplicidade Dos seus gestos Olha o pedido do homem Senhor Vai na minha casa Pra curar o meu filho E Deus Que age No uso Da sua liberdade Com sinais simples Simplesmente diz Vai Teu filho Tá curado Aquele homem Poderia fazer O que a gente Muitas vezes faz Ter virado as costas E ter procurado Um outro líder Messianico Ter procurado Um outro padre Ter procurado Uma outra igreja Ter procurado Uma outra fé Ter procurado Um outro guru Ter lido Um outro livro De alta ajuda Ter procurado Uma outra salvação Que atendesse O que ele queria Vai na minha casa Mas não Se eu confio Neste homem Eu farei O que ele manda Imagina a angústia De um homem Que sabe Que o filho Tá morrendo Em casa E Jesus Simplesmente Diz Vai O que é A confiança Desse homem Vai Porque quando A gente chega Pra Deus E Deus Simplesmente Diz pra nós Meu filho Minha filha Sabe Essa sua dor Vai Vive Continua caminhando Não entrega a bola Não coloca a mala No chão Não guarda a viola Na sacola Não abandona A sua missão Vai Lá na frente Você vai entender Vai Eu não vou pôr a mão Na tua cabeça Eu não vou fazer O céu se abrir Não vai cair um raio No meio Eu não vou fazer A tempestade Não Eu só vou te dizer isso Meu filho e minha filha Vai O que a gente faz Dá as costas E procura um outro padre Uma outra igreja Um outro livro de alta ajuda E esse homem Foi E no meio do caminho Veio a resposta Quando foram Em encontro dele Disseram Teu filho está Curado E não precisou De nada A não ser Esta confiança Agora o nosso Terceiro olhar Ele é o mais importante Porque Esse menino Que foi curado Ele voltou A morrer Um dia Ele morreu Então O mais bonito De tudo isso Não foi Nem a confiança Do pai E talvez Nem o gesto De Jesus Mas o que Jesus Produziu Como consequência Porque o que Que aconteceu Quando esse homem Terminou de chegar Em casa E viu com os próprios Olhos É verdade Meu filho está vivo E foi a uma hora Quando Jesus disse Vai Sabe o que aconteceu? E essa beleza Riqueza do texto Então Ele abraçou a fé Juntamente Com toda a sua família Ele se converteu Converteu a sua esposa Converteu o seu filho E fez do seu lar Um lar Pagão Tornar-se um lar Cristão Essa é a cereja Do bolo Essa é a riqueza Do texto Porque esse menino Podia ter voltado A vida E Voltar a viver Em um lar Infernal Pagão Pecaminoso Intolerante Sem vida Em abundância Desordenado Desajustado Mas não A cura de Jesus É completa Do que Que adianta Esse menino Voltar A viver E estar Num lar Pagão Voltar a viver E estar Em um lar Desajustado Com a verdade Que Jesus Traz Aí A completude A completude Da ação De Deus Quando aquele Homem Vê a cura Se converte E converte O seu lar E nesse E nesse terceiro Olhar Que eu gostaria De chegar Agora No coração De cada pai E de cada mãe Que celebra Esta Eucaristia Se nós Se nós pudéssemos Para dar o suficiente Para dar o suficiente Para o seu filho Provê-lo De bens materiais De estrutura psicológica De um lar saudável De condições de vida São os responsáveis Pela existência Pela vida biológica Dessa criança Só que as vezes Nós nos esquecemos Que no bojo Disso tudo De pouco adianta Eu ter vida biológica Eu ter Manutenção Social Dessa vida Se eu estou distante Daquilo que é A verdadeira vida Que é Jesus Aí eu me preocupo Em dar para o meu filho Que ele precisa Para viver bem E me preocupo Muito pouco Em falar de Jesus Com ele Não para ele Falar de Jesus Com ele Amar a Jesus Com ele Caminhar A Jesus Com ele É a mesma história Esse menino Podia ressuscitar E viver num lar pagão Infernal Miséria de vida Mediocridade de vida Mas Jesus Converteu o pai E o pai Converteu o lar E as vezes Tem tanto pai E tanta mãe Legitimamente Trabalhando De manhã A tarde A noite Por uma boa casa Uma boa escola Uma boa estrutura Para que convivam Para que convivam A gente partilha A gente partilha A gente partilha Porque Jesus Nos ensina Quando a gente Não fala mal Das pessoas A gente não faz Porque Jesus Assim o fez Quando a gente Ama quem não Nos quer bem Da mesma forma Quando a gente Quando a gente Não aceita gestos De intolerância É porque Jesus Amou a todos E esteve com eles Ao seu redor Falar De Jesus É o primeiro passo E não aquelas falas Corriqueiras Automáticas Então Eu concluo Este nosso momento De meditação De reflexão Olhando com carinho Para este grande presente Que é o evangelho De hoje E pedindo A cada pai A cada mãe Que faça Essa avaliação De repente A gente Está buscando Muito Curas Exteriores E há pouco No nosso coração Um desejo De converter O nosso lar E todo o processo De conversão É lento É gradual Mas como É o espírito Que nos precede No final A vitória É garantida A vitória É garantida A vitória É garantida A vitória É garantida